E aí E aí E aí Ronaldo enretou agora é rapaz E aí E aí Eu vou que eu vou bem na escada aí de baixo Ah não mas faz as paradinhas aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu espero que eu agora venha eu venho pelo menos com dois frascos de vida mano que um só fica muito escasso E aí E aí E aí E aí E aí As plantas ai eu mato com pedra E agora tá com o back para ter que explorar sozinho Bom é porque não dá para chamar junto a nossa quatro mano dá para você colocar o o seu sumo são quatro nível quatro agora E aí você quer tentar de novo então volta lá então E aí tem que matar aqui essas plantas então não tá com medo e já vi que aqui contra essas plantas aí mano o aquele aquele veneno lá e foi muito útil cara e olha agora eu tô com dois frascos de vida e cinco de mana tá bom o que é isso aí você tá tirando né mano veneno cuidado 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 O que é isso? O que é isso? Eu tô rolando, pô. É, ó. Vai, vai. Ah, eu tô lá na, eu tô lá na lápide, né, mano? Vamos tacar pedra na... Na planta. Cuidado, cuidado. Aqui não. Não. Eu tô conseguindo selecionar ela. Agora eu consegui. Sai, 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 sai. Bora. Você tem... Tá com veneno aí, ou não? Ó, vê se tem coisa aqui debaixo dessa ponte aqui, ó. Pra você pegar. Então, bora com... Bora com o E. Sim, é. Tem. Tem um item aí, ó, chamado... Bólos de preservação. Você usa ele. É um rosa. Uma bolinha rosa. Ah, eu só uso. Minha vida tá full? Ou não? Ah, beleza. Porque pra mim aqui não aparece. E... Mãe... Vai, pô, bomb. Ah... Sim. mas aqui é aquele lugar lá nela precisa resolver um pós para poder vir aqui depois oi eu tive umas plantas ali e aí eu tava andando por ali elas apareceram e tente atacando e nada quebrei a vela aí só e nada e é isso e não tem sim a porta nem mas primeiro tem que abrir o mecanismo né e tem algum lugar aguardando você né e aí e olha e aí e olha o local que eu tô e agora olha o seu é igual ou é diferente oi 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 � é uma comédia e aí que eu foi ou seja deve ter muito desses pelejo pelo jogo ainda e aí 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 e se você usar o elixir ele vai voltando usar o elixir magnífico já e aí e aí e aí e aí e aí Está te comendo Cuidado Ó, ó Você viu o que matou ele? Não, mas você viu como que ele morreu? Ué, lá Qual a porreira Claro que ganhou, ganhou o cinza de... Então, esse cinza aí é o que... pra sumonar, tá? Agora você... E aí, ou seja, eu acho que os lobos ainda nessa altura do campeonato ainda é eficiente, velho Depois tu vai ter que testar todos esses summons aí pra ver E aí E aí E aí